Olá para todos Quem não for batizado será condenado No livro de Marcos capítulo 16 e versículo 16 está escrito Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado O batismo não salva, mas acompanha a salvação O batismo é o banho simbólico que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo Quando a pessoa é submersa na água, ela está sepultando seus pecados Quando se levanta, ela está se levantando para uma nova vida com Cristo, livre do pecado O batismo também simboliza a identificação com Cristo na sua morte Romanos capítulo 6 e versículo 3 ao 4 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai Assim andemos nós também em novidade de vida O batismo é uma questão de lógica Não tem porque uma pessoa que realmente se converteu negar o batismo Vejamos alguns exemplos de pessoas que se batizaram imediatamente após a sua conversão Todos no livro de Atos Primeiro foi Paulo, o apóstolo Paulo Atos 2, versículo 18 No dia de Pentecoste, capítulo 2, versículo 41 Na casa de Cornélio Atos 10, versículo 47 e 48 E o Eunuco, batizado por Filipe, capítulo 8, versículo 36 ao 38 Podem existir certas situações onde não seja mais possível uma pessoa se batizar por algum motivo Veja o caso do ladrão da cruz Lucas 23, 43 Ele estava condenado à morte e pregado em uma cruz Não teria mais como ele descer para se batizar Também pode existir pessoas doentes Que não tenha mais condições físicas Para se deslocarem ao local do batismo Pessoas acamadas Hospitalizadas E o batismo só é válido se a pessoa tiver uma comunhão genuína Em Atos 2, versículo 38 Pedro disse Arrependei-vos E cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados O primeiro passo é arrepender-se Baseado nesse versículo podemos entender que o arrependimento e o abandono dos pecados É a condição prévia para o batismo Se batizar em pecado não passa de um banho d'água Eu já falei isso em vídeos lá para trás, que eu já postei Mas batismo em pecado não passa de um banho d'água Eu vi certa vez um pastor no Youtube Eu já falei, mas eu falo de volta para quem não ouviu Então esse pastor dizendo que batiza pessoas até fumando Chegou, batizou Então, na verdade a intenção deles é encher a igreja de gente E outros, além de encher a igreja de gente Também é arrecadar dinheiro Quanto mais pessoas, mais dinheiro Então uma grande parte dos batismos evangélicos de hoje Não passam de um banho d'água Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo